Nós somos um Sempre foi e será O seu pedaço Veio me completar Mas quando você partiu Deixou o vazio no seu lugar Se for preciso Sempre vou esperar Um pelo outro em toda vida Nada vai nos separar Minha solidão termina Só quando você voltar É tão raro Ter alguém assim Bem diferente Perfeito para mim As vezes ouço no sonho O som da sua voz A me chamar Essas lembranças Não vão me consolar Um pelo outro em toda vida Nada vai nos separar Minha solidão termina Só quando você voltar Minha solidão Minha solidão Minha solidão E pelo outro em toda a vida Nada vai nos separar Minha solidão termina Só quando você voltar Um pelo outro em toda a vida Nada vai nos separar Minha solidão termina Só quando você voltar 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 Obrigado.